Hoje, nós estamos aqui na Avenida Porto Alegre, na divisa do centro da cidade, com o bairro Centenário. Pra mostrar pra você que tá em casa, mais um córrego, mais um igarapé, que está assim, dessa forma que vocês vão acompanhar nas imagens. Praticamente toda a vegetação já tomou conta da lateral do córrego aqui. E também vocês vão acompanhar que realmente aqui, há canos que vêm de residências aqui próximas, que eles estão usando o córrego aqui como rede de esgoto, que é lamentável também. Porque é um verdadeiro esgoto a céu aberto, que traz perigo pra quem mora aqui próximo. E como vocês podem ver também, até o momento não foi limpo ainda a beira, né? Esse é o córrego aqui, o que pode trazer futuramente prejuízo pra quem mora aqui perto desse córrego. Aqui há algumas residências bem próximas aqui, e que o muro aqui já foi feito bem alto, já pra evitar que quando começasse esse tempo de chuva, a água adentrasse dentro das residências aqui. Mas o mais preocupante mesmo é o lixo também, que é descartado aqui. E como eu disse, há canos que vêm de residências e aonde transformou o local aqui como uma rede de esgoto. A gente quer mostrar essa situação porque a população já procurou, já reivindicou, já cobrou, e até agora não foi feito nada. Não se sabe ainda se vai ser limpo aqui esse córrego nesse período, porque as chuvas começaram. Será que as máquinas vão dar conta de adentrar aqui, vão limpar realmente o córrego aqui? Ou vai ficar assim, trazendo prejuízo pro meio ambiente e também pra quem mora aqui próximo? Com as imagens de Alex Feliciano Mário Genzen, para o Jornalismo da SIC TV. Com as imagens de Alex Feliciano Mário Genzen